Oi, tudo bem? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre a cartela verão puro ou verão frio. Mas antes da gente iniciar esse vídeo, eu tenho um convite super especial que é para participar da semana Cores da Sua Beleza, onde eu e a top maquiadora Alice Salazar, minha amiga e hoje parceira nesse projeto incrível, nós vamos disponibilizar três aulas para você que deseja aprender mais sobre a coloração pessoal e saber como se tornar uma consultora de coloração pessoal. Para garantir a sua vaga nesse evento 100% online e 100% gratuito, é só clicar na descrição aqui desse vídeo, tá certo? E, gente, então hoje a gente vai falar sobre o verão puro. Já rolou vídeo de outras cartelas, fique ligadinho aqui no canal e no Instagram também, porque vocês vão conseguir ver aí os vídeos de todas as cartelas. Então, se essa não é a sua cartela, procura o vídeo por aqui porque você vai encontrar, tá certo? Bom, no método sazonal expandido, nós, consultoras, classificamos os diversos tipos de pele conforme as cores do cenário de cada estação do ano, conforme, né, demonstrado aí na imagem e não na sensação térmica da temperatura de cada estação, e sim na temperatura das cores, tá certo? E, por suas cores características da estação, o verão é, sim, considerada uma estação fria na coloração pessoal. Mas, isso porque o cenário dessa estação possui o céu azul claro, e quanto maior a incidência de sol, mais fria e clara e suave as cores ficam, que compõem, né, a paisagem característica dessa estação. Por esse motivo, a estação de verão, no método sazonal expandido, ela é uma estação, né, de cores frias, suaves e claras. E, nós temos essa cartela, que é o verão puro, né, uma cartela pura, onde a principal característica é a temperatura, e nós temos outras duas neutras frias, o verão suave e o verão claro, onde a profundidade e a intensidade são as principais características, e a temperatura é uma característica secundária, tá certo? Então, essa é uma cartela de cores frias, puras, e isso significa que essa é uma cartela onde a temperatura das cores frias é o que mais vai valorizar a beleza natural das nossas clientes que possuem essa cartela. E, se nós pensarmos aí num cenário de praia, com um dia de sol forte, onde a areia fica mais branquinha, e o céu azul muito claro, e um mar bem verdinho, onde tudo, né, fica com cores mais suaves e mais claras, faz todo sentido o verão ser uma cartela de cores frias, não é mesmo? Então, se a gente olhar aqui para as cores da cartela, a gente percebe que essa é uma cartela de intensidade mais baixa, de cores mais suaves, né, e de cores claras. A profundidade dessa cartela é clara, e é muito comum nós encontrarmos pessoas com contraste médio para baixo, né, mas lembre-se que esse também, né, o contraste, tanto o contraste e as características mais comuns das pessoas dessas cartelas é apenas um direcionamento. O que vale mesmo é a lei do contraste simultâneo, que é a forma como os pigmentos da pele da sua cliente vai reagir com os pigmentos das cores que estiverem próximas ao seu rosto. Com a diversidade de peles brasileiras, devido, né, à mistura grande de etnias e peles com características tão diversas, na mesma pessoa, por conta da miscigenação, é impossível tentar prever as cartelas baseadas apenas nas características. Por isso, nada substitui o teste realizado por uma consultora. O resto, gente, é apenas achismo, tá certo? Os metais que mais valorizam essa beleza são os prateados, por se tratar de uma cartela fria, pura, né, mas por ser uma cartela também de cores claras e suaves, os acabamentos foscos e polidos são muito bem-vindos nessa cartela. Nos cabelos, é sempre importante lembrar que a indicação das cores, né, de cabelo vão sempre precisar levar em consideração o contraste natural da cliente e que as nuances mais frias, nesse caso, né, então um fundo irisado, um fundo acinzentado, vão sempre valorizar mais esse subtom que é frio. E é importante fugir das nuances com fundo mais dourado, acobreado e amarelado. Para não entrar em conflito com esse subtom frio. Na maquiagem, a cartela de verão puro, ela possui um fundo mais rosado, né, a pele possui um fundo mais rosado e um bege frio. Então, o ideal é procurar bases com subtom frio e evitar tons quentes na make. E, né, principalmente para não conflitar com esse subtom. E é interessante também lembrar que essa cartela, ela não possui o preto. Então, nós podemos trabalhar a profundidade com os tons de marrons frios da cartela, né, já vai ser o suficiente. E lembrando que repetir as cores da cartela na maquiagem da cliente é muito importante para permitir que ela consiga usar, inclusive, cores e acessórios que não estão na sua cartela. Caso seja o desejo dela, o que eu acho muito digno, até porque a vida é muito curta, gente, para usar apenas as cores da cartela, né. E pensando nisso, justamente nisso, nós criamos a semana das cores da sua beleza. Por quê? Acertar nas cores certas, né, e principalmente nos acabamentos das makes, é o que vai permitir que a gente consiga valorizar o nosso subtom e que possibilita que as nossas clientes possam usar todas as cores que quiserem, sem ter um impacto negativo na sua imagem. Corre, clica no link aqui abaixo para garantir a sua vaga. Eu e a Alice, a gente te espera por lá e vai ser muito bacana ter você nesse evento das cores, uma semana super colorida e de muito conteúdo. Corre, garante a sua vaga e eu te vejo lá. Beijão, tchau, tchau!